Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão Eu tô pra ver criança mais rimada Com alto poder de destruição É futrica, bagunça, coisa errada Além de muita malcriação Tonho da lua, pistola e laranjão O trio ternura da confusão Tonho da lua, pistola e laranjão O trio ternura da confusão Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão Oh, mas que trabalho que dão os filhos do capitão Tchau Tchau